Olha a hora certinha agora, 1h10. A Polícia Civil deflagrou a Operação Intermédio. A ação é resultado de uma investigação que revelou um esquema de fraude envolvendo transações de grãos, causando prejuízos a empresários de Urussuí e Piripiri. Vamos ao vivo falar com o repórter Vitor Candeira, que traz mais detalhes sobre essa safadeza aí. Ô Vitor, tá com você. Boa tarde. Olá, Beto. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você de casa também que está acompanhando nesse exato momento o Balanço Geral da TV Antena 10. Exatamente isso. Um esquema de fraude desarticulado pela Polícia do Estado do Piauí por meio da 1ª Delegacia Sextional de Urussuí, em apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão e também do Ceará. A operação que você acabou de falar aí, Beto, a Operação Intermédio, ela teve aí nas cidades de Barroquinha, que também aconteceu aí, Peritoró também, do Maranhão e também em São Domingos. A gente vai ouvir já já agora aí a fala do delegado lotado da Delegacia de Urussuí, Lucas Adalício. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Urussuí, com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Maranhão, deu cumprimento, na data de hoje, nas cidades de Barroquinha, no Ceará, São Domingos, no Maranhão e Peritoró, no Maranhão, ao cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de indivíduos investigados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Na ocasião, se logrou isso em efetuar a prisão preventiva do estelionatário responsável por perpetrar um golpe que lesionou empresários de Urussuí e Piripiri no montante de R$ 100 mil. Agora o procedimento vai ser finalizado e enviado para a Justiça. Ou seja, Beto, em síntese, como era feita essa questão da fraude, né? Olha, uma dessas ocasiões de golpes semelhantes aplicado tanto em Floriano como em Esperantino e em Piripiri, esse cidadão aí que foi pego justamente no Ceará, é o seguinte, ele chegava, numa dessas ocasiões que foi Piripiri, ele chegava no município e se apresentava como alguém que fornecia esses grãos. E aí, no andar da negociação, depois de efetuar o pagamento de acordo com mercadorias que viriam, que vinham de Urussuí, ele acabava ali aplicando esse golpe. Ou seja, ele era pago pela quantidade de água na negociação e simplesmente sumia com esse dinheiro. Muito também, além dele, além dessa prisão, ele foi para prender os celulares. Veículos também, Beto, viu? Veículos em posse desse homem aí também. E além desses veículos também, documentos que ajudam aí a dar continuidade nessa investigação, porque ele foi preso pelo estelionato e também a associação ao crime. E aí a Polícia Civil do Estado do Piauí, em cooperação com a Polícia Civil do Estado do Maranhão no Ceará, vão aí fazer ainda continuidade, vão dar continuidade dessas investigações para saber se tem mais pessoas envolvidas, né? Então, e após a operação concluída, a polícia de procedimentos legais aqui no Estado do Piauí, a condução mais perfeita, mais perfeita envolvida. Eu volto com você, Beto. Tá bom, Vitor. Muito obrigado a você, portanto, falando dessa operação importantíssima aí, desmantelando o esquema fraudulento, que diz respeito a grãos, né? A comercialização de grãos no Piauí, Ceará e Maranhão. E deve ser um negócio que deve envolver uma quantia mesmo vultuosa, né? Não é brinquedo não, né? Olha aí, tá vendo? Os caras devem ganhar uma grana muito doida com uma safadeza como essa daí. Tá aí, mas a polícia investigando conseguiu chegar a criminosos e vai prender mais gente, porque sempre um esquemão desse aí tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida.